Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre inoculação. O que é a inoculação? A inoculação, na microbiologia, é o ato de você adicionar o micro-organismo no meio de cultura, no solo, em uma planta. Então, o inóculo é o micro-organismo que você deseja adicionar em um meio de cultura, por exemplo. Então, isso é a inoculação. E para a inoculação, os principais instrumentos são a agulha de inoculação, que é essa daqui, e a alça de inoculação, que é essa daqui. A diferença entre a agulha ou também fio de inoculação é que a agulha é uma agulha fina e a alça tem essa virola ou loop, que a gente encontra com esses dois nomes. E eu quero começar desde o início mesmo, falando para vocês desses instrumentos. Quando a gente compra esse instrumento, ele não vem assim. A gente compra as peças separadas. Então, eu compro a agulha, então a gente pode ver que ela vem aqui, no pacotinho, é a agulha. Ou a gente compra a alça, que ela vem assim, dessa forma. E não dá para a gente usar a alça ou a agulha segurando assim com a mão, porque a gente vai flambar para esterilizar. E a gente sabe que o metal, quando fica quente, ele transfere o calor e a gente acabaria queimando, né? Então, a gente precisa desse outro instrumento, que é o cabo de cooling, que é comprado assim também, de pacotinho. Então, quando vocês vão adquirir, vocês precisam montar o instrumento de trabalho de vocês. E como é que a gente monta? Então, a gente tem aqui o nosso cabo e nós vamos desfosquear essa parte aqui de cima. Desfosqueei, então eu vou ter essa peça e eu vou ter aqui o nosso cabo. Dentro aqui do nosso cabo, a gente vai ver que existe um orifício bem pequeno. Que é justamente para a gente adicionar a nossa alça ou a nossa agulha. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar essa pecinha, a parte de cima dela, a parte da rosca para baixo, e eu vou colocar a nossa alça ou a nossa agulha dentro do orifício. Essa peça tem um orifício, então ela vai ficar assim. Certo? E agora, essa parte aqui, a ponta, vem para dentro. Eu vou colocar ele aqui. Consegui colocar. Então, ele vai ficar assim, ó. Encaixado. E agora é só eu vir aqui e rosquear. Rosqueei até o fim. Pode vir até o fim, porque essa peça vai apertar. E eu já tenho aqui o nosso instrumento montado. Então, agora aqui vai a primeira dica para vocês. Algumas vezes a gente utiliza, né? Isso daqui eu não desmonto mais. Ele vai ficar assim. Então, dificilmente eu vou ficar reutilizando o cabo, trocando a agulha e a alça. Eu vou comprar mais de um cabo, né? Mas quando a gente começa a usar muito, pode ser a agulha ou pode ser a alça, vamos imaginar que a gente tem várias inoculações para fazer. E a gente tem só um instrumento. E aí, o que acontece? Eu tenho que flambar antes de inocular o micro-organismo, antes de tocar na minha colônia, porque isso daqui está contaminado por micro-organismos do ar, que acabam caindo e depositando, assim como tudo. Então, eu preciso flambar. Flambar, para quem ainda não sabe, é esterilizar por incineração, por calor seco, na chama aqui do bico de búnce. Então, eu vou colocar aqui a nossa alça ou a nossa agulha e o nosso cabo na chama do bico de búnce. Vou deixar até ficar rubro, que é vermelho, que eu sei que ele está esterilizado. E aí, eu vou esperar esfriar, vou tocar na nossa colônia e vou transferir ela para um outro lugar. E aí, depois que eu toquei, eu volto de novo e flambo, porque eu preciso matar o micro-organismo que a nossa alça ou a nossa agulha tocou. Então, para cada inoculação, eu preciso flambar duas vezes, antes e depois. Então, o que acontece com tudo isso? Isso daqui é um metal e, como todo metal, quando ele aquece, ele dilata. E quando ele dilata, pode acontecer de no meio da inoculação a agulha ou a alça cair, ela soltar. É porque o cabo aqui ficou tão quente que acabou dilatando e isso daqui acaba soltando, acaba caindo. Então, se vocês estão sofrendo com esse problema, que já é muito velho, alguns cabos de colher são mais velhos e acontecem isso mais rapidamente, vocês vão abrir, como eu fiz, de sosqueia. E aqui, depois que você colocou, você vem com um alicate e aperta. Aperta aqui onde está a parte que rosqueia, mas não aperta a ponto de perder a rosca. É só para dar uma encaixada, deixar um pouco mais firme. E aí, você volta e rosqueia de novo. Costuma resolver. Mas o ideal para isso não acontecer, quando você tem várias inoculações, imagina que vocês precisam inocular 100 organismos. Usem duas ou três alças diferentes ou agulhas diferentes. Então, eu tenho aqui um triozinho. Eu vou e inoculo cinco com essa. Aí, eu distanço essa. Eu pego essa. Faço mais cinco, descanso, pego a outra, inoculo mais cinco e depois volto com a primeira. Então, dá um tempo do metal esfriar e aí vocês não vão ter esse problema da alça ou da agulha sair do cabo durante a inoculação. Eu vou falar para vocês sobre o material que é feita a alça e a agulha de inoculação. São dois possíveis materiais. O primeiro é a platina. A platina é o metal de transição do grupo 10A da tabela periódica. Ele é um elemento químico escasso, então é considerado um dos metais mais caros e preciosos do mundo. E aí, vocês devem estar se perguntando por que, então, fabricar alças e agulhas de inoculação com a platina. E o motivo é que a platina é um elemento químico com baixa reatividade, ele é maleável e ductil. E o que é a ductilidade? É a propriedade que representa o grau de deformação que o material suporta até o momento da sua fratura, da sua quebra. Então, é por isso que a gente utiliza a platina no bico de bunce. E aí, a gente tem a temperatura da chama. E a temperatura da chama não é capaz de deformar ou de quebrar a nossa alça ou a nossa agulha. Senão, a gente colocaria aqui na chama para flambar, para esterilizar. E aí, a gente perderia o loop da alça ou a gente teria uma deformação na agulha. A agulha ficaria torta. E com a platina, a gente não tem esse problema. O outro material que também é usado na fabricação de alças e agulhas é a liga metálica de níquel cromo. Isso torna a nossa agulha ou a nossa alça um aço inoxidável, resistente à ferrugem. E quem confere essa resistência à ferrugem é o cromo. O níquel, por outro lado, ele confere para esse material a ductilidade e a resistência a altas temperaturas. Em comparação com a platina, o níquel cromo é muito mais barato. Mas a gente precisa lembrar de um pequeno detalhe. O níquel cromo, ele tem uma reatividade em alguns testes bioquímicos. Por exemplo, o teste da oxidase. Nesse teste, a gente precisa usar a alça ou a agulha de platina ou a sua permissão de plástico, que já vem esterilizada e que é descartável. Comparando visualmente uma alça feita de platina e uma alça feita de níquel cromo, se você não sabe identificar, se você não sabe qual o material que foi adquirido no laboratório, a gente vai conseguir ver porque a platina, o material de platina, ele parece com prata, que vem também da palavra espanhol, platina, que é o diminutivo de prata em espanhol. E o material, uma alça feita de níquel cromo, ela tem um aspecto, uma coloração de metal mesmo. Sobre o cabo de cúlio, o material que é feito cabo de cúlio. Essa parte aqui é feita de alumínio, então a gente não tem problema se vai enferrujar, ele vai durar muito tempo no ambiente, durante muito tempo, sem enferrujar, sem corroer. E essa parte aqui é o isolante térmico, onde a gente consegue segurar e manasear a nossa alça ou a nossa agulha. Porque se eu seguro pela parte de alumínio, ela vai estar quente, porque a gente levou para a chama, para poder flambar, então a gente precisa de uma parte que é um isolante térmico, que é aqui, então é por aqui que a gente segura. Eu quero falar para vocês sobre a agulha. Então, para que serve a agulha de inoculação? A agulha de inoculação a gente utiliza apenas quando a gente tem cultura em meio sólido, ou seja, quando nós temos colônias, tanto de fungo como de bactéria. Eu não utilizo a agulha para pegar o inóculo, ou seja, o micro-organismo, que está em suspensão, em caldo. Porque se eu coloco isso aqui no caldo, eu molho, e o que vai vir de inóculo? É muito pouco, porque é uma agulha. Mas quando eu toco uma colônia, então eu tenho um inóculo, eu consigo pegar um inóculo. E esse inóculo, essa colônia, pode ser transferida tanto para um meio sólido, como para um meio líquido, tanto para um caldo. Então, eu não consigo utilizar a agulha para pegar um inóculo em suspensão, eu preciso utilizar a agulha para pegar inóculos que estão cultivados em meio sólido, colônias. Para a bactéria, quando eu uso a agulha? Eu uso a agulha principalmente para poder inocular tubos em camada alta, que são aqueles tubos onde a gente tem o agar em pé. E aí, eu venho e perfuro o meio de cultura com a agulha e o inóculo aqui na ponta. Esse experimento é muito utilizado para observar a motilidade em bactérias. Eu uso também a agulha para fazer alguns testes bioquímicos, como, por exemplo, o agar trigger, onde eu inoculo na base, eu tenho um meio de cultura que tem o fundo dele, uma base, eu furo e volto estriando a superfície. Para isso, eu uso a agulha. Para que eu uso a agulha também? Eu uso para preparar lâminas. Por quê? A agulha eu consigo pegar uma quantidade pequena de inóculo e eu não posso ter uma quantidade grande de inóculo na minha lâmina, senão eu não consigo observar a morfologia, a estrutura, o arranjo da bactéria. Então, eu utilizo também para preparar lâminas. Para fungo, para que eu utilizo a agulha para fungos? Eu utilizo a agulha para fungos quando eu quero inocular o nosso fungo em placas e a nossa placa precisa ter uma colônia central ou três colônias na placa. E a inoculação para fungo é um pouco diferente da inoculação para bactéria. A gente utiliza a picada invertida. Então, eu toco na colônia de fungo com a agulha. Lembra que a gente só usa a agulha em colônias, a gente não usa em suspensão. E aí, eu faço essa inoculação. Eu venho e inoculo aqui no meio de cultura, invertido. Pode ser um ponto central, se eu quiser uma colônia no centro, ou três pontos, se eu quiser uma placa de petre com três colônias. Então, essas são utilizações da nossa agulha ou fio de inoculação. Agora, eu vou passar para a alça, porque a gente tem um pouquinho mais informações na nossa alça de inoculação. A nossa alça de inoculação, ela serve tanto para poder pegar o inóculo, ou seja, o nosso micro-organismo, que está crescido em meio sólido, em forma de colônia, assim como a agulha, mas ela também consegue pegar o inóculo, o micro-organismo, que está em suspensão, que foi cultivado em caldo. Por quê? Porque esse loop aqui da nossa alça, ele forma um filme, quando a gente pega, a gente molha ele na nossa suspensão. E ele fica muito parecido com aqueles brinquedos de bolha, que você coloca no sabão, que você sopra, e a gente faz bolhas de sabão. Ele também é redondo e ele forma aquele filme. Não adianta a gente soprar se não tiver aquele filme, não vai formar a agulha. É a mesma história. Eu preciso ter um filme aqui dentro do nosso loop. Se eu não enxergar esse filme dentro do nosso loop, não adianta passar para um outro meio de cultura, fazer essa transferência, porque a gente não tem aqui uma carga ideal de micro-organismos. Então, antes de transferir, quando a gente coloca ela em um meio líquido, a gente precisa observar se formou o filme dentro aqui do nosso loop para poder transferir. E essa transferência pode ser tanto em meio sólido como em meio líquido. Posso transferir de líquido para líquido ou de líquido para sólido. E aí eu posso fazer estrias no meio sólido. Então, eu tenho estrias simples, assim, dessa forma. Ou eu utilizo a alça para fazer aquele procedimento de isolamento, que aí a gente tem colônia, assim. Essas plaquinhas são da Darcy, que era outra técnica que trabalhava aqui antes de mim. Então, a gente tem esse tipo de estrias, que são estrias para poder isolar quando a gente tem uma suspensão contaminada. E aí eu faço essas estrias e eu consigo observar as colônias de todas as bactérias que estavam naquela suspensão. E aí eu separo, toco só na colônia da bactéria que me interessa. Por isso que é a técnica de isolamento, por estria. Bom, e o que eu quero falar para vocês sobre esse looping, essa virola. Quando vocês forem comprar a alça, vocês têm duas opções. Comprar a alça calibrada e comprar a alça não calibrada. O que isso significa? Alças calibradas significa que o diâmetro desse looping é para pegar uma quantidade específica de micro-organismos. Ou, na verdade, de lípido. Quando a gente usa ela em uma suspensão. Então, a virola, o looping, ela pode ter um diâmetro específico para pegar exatamente 10 micro-litros. Então, eu coloco ele no caldo e quando eu sair, aquele filme que a gente enxerga, como eu já falei para vocês, precisa enxergar um filme aqui dentro, ele vai ter exatamente 10 micro-litros. Eu tenho também alças de 1 micro-litro, onde a virola aqui é bem pequenininha. Ela não é grande e quando eu coloco a nossa alça na suspensão, ela vai tirar exatamente 1 micro-litro. Então, existem vários artigos como metodologia inocular 3 alças, 4 alças de uma suspensão com concentração de bactéria X. Então, para isso, para esses experimentos, você precisa utilizar uma alça calibrada. Você precisa comprar essa alça calibrada. Quando a gente compra alças não calibradas, a gente faz transferência sem saber a quantidade de ml, de micro-litros que a gente está transferindo de um tubo para outro, de um tubo para a placa. Ainda sobre a agulha ou sobre a alça, a gente também tem opções de ter mais longa e mais curta. Isso tanto para a agulha como para a alça. Então, quando a gente for comprar, a gente precisa pensar no loop, na calibração e no comprimento. Essas mais longas a gente utiliza para inóbulos que estão no fundo de fracos. Então, são fracos mais longos, a comprida está lá no fundo e a gente precisa alcançar. E essas aqui são usadas corriqueiramente no laboratório para a gente poder utilizar para tubos, inoculações comuns do dia a dia, excessos de tamanho normal. Mas aí vai do experimento de vocês, da rutina de laboratório que cada um tem. Outra coisa também que eu queria falar para vocês é sobre a estria da placa. A estria da placa é como se fosse uma caligrafia nossa mesmo, de caderno. Cada pessoa tem uma caligrafia. Então, tem gente que vai fazer umas estrias mais grossas, mais finas, mas isso também depende da nossa alça, do tamanho aqui do nosso loop. Quanto maior for o nosso loop, mais grossa a estria vai ficar. Quanto menor for o nosso loop, mais fina a nossa estria vai ficar. Então, lembrem de uma lapiseira, 05, 07, 09. Então, depende do tamanho do grafite. Você tem uma letra mais grossa, uma letra traços mais grossos, traços mais finos. Mas, de qualquer forma, a estria é uma assinatura nossa na placa. Vocês vão perceber que cada pessoa tem um tipo, tem um traço. Isso é como se fosse a nossa caligrafia, né? Então, eu quero mostrar para vocês agora como que a gente flamba a nossa agulha ou a nossa alça. Bom, agora eu vou ter com a chama ligada do nosso bico de glúcio. A chama ideal do nosso bico de glúcio é azul e não amarelo ou laranjado. Então, a gente precisa deixar a nossa chama azul. É só controlar aqui embaixo, né? A entrada saída de gás, de ar. Na verdade, não é de gás, de ar. A gente precisa controlar aqui embaixo. E a nossa chama está azul. Bom, como que eu vou flambar, incinerar a nossa alça? Vocês estão vendo aqui, ó, a pontinha dela começou a ficar laranjada? Então, isso está errado. Eu preciso regular para ela voltar a ficar azul. Essa é a chama ideal. Essa ponta amarela, laranjada, que forma, a temperatura dela é menor do que a da chama azul. Então, eu preciso ajustar até que a minha chama fique totalmente azul. Bom, então, como é que eu vou flambar a nossa alça ou a nossa agulha? Primeiro, eu sempre inicio colocando ela aqui embaixo, porque aqui embaixo é o local mais frio da chama. Ele vai aumentando a temperatura e aqui em cima é o local mais quente. Então, eu venho aqui por baixo e vou subindo. Eu preciso deixar ela inclinada a ponto de deixar rubra a minha alça e também pegar o meu cabo. Também eu consegui esterilizar o meu cabo. Então, vocês estão vendo que já está bem vermelho. Eu posso vir aqui e colocar o nosso cabo também na chama. E aí, agora, eu posso tocar no nosso micro-organismo, porque já está esterilizado. Lembrem que ao redor do bico de bulso, em até 30 centímetros ao redor do bico, é a nossa zona de esterilização. É onde ele consegue esterilizar. Mas vocês precisam trabalhar sempre aqui. Por quê? Se vocês falam ou se vocês respiram, se sai alguma gotícula da sua boca, ela tem que passar pela chama. E daí, a chama vai esterilizar. Se eu trabalho aqui, eu tenho eu e eu tenho o nosso inócuo, o nosso micro-organismo. E depois a chama. Tudo bem que a gente está dentro dos 30 centímetros da chama, mas vocês percebem que eu estou conversando e pode vir alguma coisa aqui, pode cair, e aí eu vou contaminar o meu experimento. Então, eu coloco para cá o nosso bico e trabalho aqui, porque também está dentro dos 30 centímetros. Vou fazer, então, uma inoculação para vocês agora de bactéria usando a alça. Então, eu vou trabalhar eu, a chama e o meu experimento. Começo aqui por baixo, vou subindo, até deixar rubro, deixar todo vermelho. Não passo aqui pela chama também o cabo. Vocês não podem nunca esquecer do cabo. Tenho que deixar esfriar um pouco. Eu deixo esfriar próximo aqui do bico de búncio dentro da nossa zona de esterilização, que é de 30 centímetros. Eu posso também utilizar, esse daqui é um caldo, meio de cultura sem ágar, né? Então, eu posso, por exemplo, eu preciso abrir a boca dele e flambar também, ó, esterilizar a boca. Eu coloco aqui só para saber se a alça esfriou. Você não faz aquele... Sabe de coisa quente? Porque isso daí mata o nosso micro-organismo. Bom, a inoculação que eu quero fazer para vocês é meio sólido, colônia, para líquido e micro-organismo cultivado em caldo, também para caldo. Caldo para caldo, sólido para caldo. Vou fazer primeiro sólido para caldo. Ó, abro, flambo a boca do tubo e pego uma quantidade de colônia. Se a nossa alça for calibrada, eu também sei quanto pego de colônia se eu encher o loop de micro-organismos. Então, eu também tenho essa noção. Abro o nosso caldo, flambo a boca e agora eu venho aqui, dou só uma mexidinha para sair a colônia de dentro do loop e fecho. Agora, a nossa alça está contaminada com o micro-organismo que eu toquei na colônia. E eu vou explicar para vocês por que eu começo por baixo, aonde é mais frio. Por quê? Agora que ele está molhado, que ele está com colônia, que eu passei aqui no meio sólido, aí mesmo que tivesse sido de sólido para sólido, eu tenho colônias aqui nesse loop. Se eu coloco ele direto na parte de cima, que é a parte mais quente da chama, o que vai acontecer? Vocês já colocaram alguma frigideira no fogo ou panela no fogo e deixou ela quente e depois colocou alguma coisa com água dentro? Ele espirra. Então, ele queima tão rápido, está tão quente que vai espirrar para tudo quanto é lugar. E é o que vai acontecer com o nosso micro-organismo, que por mais que eu toque na colônia, de colônia para meio sólido, você vai falar, mas não tem água, não é líquido, mas o micro-organismo tem água dentro dele. Assim como o nosso, ele tem a célula dele. Vai espirrar e vai voar o micro-organismo para tudo quanto é lugar e a gente não quer essa contaminação. Então, por isso que eu começo aqui da parte mais baixa e vou subindo, porque a parte mais baixa, que é aquele início do nosso líquido de Bunsen, que tem uma temperatura menor, já é uma temperatura alta. Aqui, vocês podem ver, eu subo e esterilizei. E aí, não corri risco de me contaminar, de contaminar para o lado, porque realmente, gente, se eu começar assim, se eu vier de cima para baixo, ele vai espirrar. E aí, a gente vai ver que vai contaminar toda a nossa bancada, você pode se contaminar também, porque vai espirrar em você. Então, por isso, eu aconselho sempre começar de baixo para cima. Agora, eu vou fazer a inopulação do caldo para caldo. Esse daqui é o nosso micro-organismo que foi cultivado em caldo e eu quero que vocês percebam algumas situações. Essa situação é um micro-organismo que estava estocado, então faz tempo que ele estava na geladeira. O que foi que aconteceu? A célula dele está toda aqui embaixo. Então, essa célula aqui embaixo e aqui em cima só tem um caldo. O que eu preciso fazer antes de inocular, antes de transferir uma alíquota daqui para outro lugar? Eu preciso agitar. Agora que eu agitei, vocês estão percebendo como o meio ficou turvo? Então, toda vez que vocês forem inocular de caldo para sólido ou de caldo para caldo, vocês precisam agitar antes porque acontece depósito de célula aqui no fundo. Mesmo que vocês não observem esse depósito tão nitidamente, agitem, homogeneizem antes de inocular. Homogeneizei. Olha só como já ficou diferente. E agora é só inocular aqui no mesmo esquema. Flambo na alça antes até ficar vermelha. Flambo alocado. Espero esfriar. Senão eu mato todas as nossas células porque está quente. E agora eu abro tudo, passo aqui na boca, pego e eu preciso observar um filme antes de inocular, antes de eu transferir. Se eu não observar um filme aqui dentro, nem adianta transferir. Então, agora eu tenho um filme, eu estou observando o filme, eu pego o nosso caldo, flambo, dou uma agitadinha para o filme se desfazer aqui dentro do nosso outro caldo, fecho. e agora eu posso pegar novamente, por exemplo, transferir três, quatro alças. Se eu não toquei em nada, eu posso continuar. e agora eu já terminei, eu passei duas alças e o mesmo esquema vem aqui de baixo, olha como a chama já muda de cor. E vou subindo. Esse meio de cultura tem muito sal, então a chama fica mesmo dessa cor, que é um sal do meio de cultura que está causando essa coloração na chama, então é normal. Mas a chama mesmo, ela está azul, não está alaranjada. Então, essa foi a inoculação de bactéria, tanto da colônia que estava no meio sólido para o caldo e do caldo para o caldo. Agora eu vou fazer a inoculação de bactéria por estria. Não é a técnica de isolamento, eu só quero que ela cresça em toda a placa. Então, eu vou fazer estrias do começo ao fim da placa. Para isso, eu utilizo a alça. Espera esfriar. Ou posso tocar em uma cantinha da placa no águer que não tem colônia para a alça esfriar mais rápido. e eu coloquei na colônia. E aí eu venho aqui com a minha placa e faço estria. Então, isso daqui é só uma inoculação simples. Não é uma técnica de isolamento, é apenas uma inoculação. Eu tenho uma cultura pura, não tenho uma cultura contaminada e eu vou transferir ela de uma placa para a outra placa. Simples. e coloquei a alça no descanso. Identifico. E está pronta para incubar, para levar para a glória. Bom, uma outra utilização da alça também pode ser para fungos. Posso inocular fungos com a alça. Eu falei da agulha, mas eu também posso inocular. eu posso fazer islantes e estocar meus islantes. Então, eu tenho tubos com o meio sólido e daí eu vou fazer estrias no nosso meio sólido e essa é a inoculação de fungo. O fungo pode estar tanto no meio sólido, em tubo ou em placa. Flango. espere esfriar, sempre que espere esfriar. Eu venho aqui na minha plaquinha, toco na colônia, pego o nosso tubo porque eu estou preparando islantes para estocar a linhagem. A linhagem de fungo, essa é uma das formas de estocar. Está vendo como parte do cabo entra dentro do tubo? Por isso que também precisa ser esterilizado. Vou fazer um esfrias. esfrias é um vai e vem com a alça muito simples, de leve em cima do meio de cultura, não preciso afundar, não preciso machucar o nosso meio de cultura e daí você treina, vocês vão treinando, vocês vão sentindo a consistência do ácar e vai passar bem de leve, né? Eu só quero pegar o inóculo, não quero machucar o meio de cultura. Percebeu que eu não flambei novamente? Por quê? É o mesmo fungo, é o mesmo inóculo e eu não estou quentada na alça. Então, eu não preciso flambar de novo. Vou pegar outro tubo. Tem que fazer um naranja? Agora que eu já acabei a inoculação desse micro-organismo, eu quero fazer a inoculação de outro fungo que eu também quero estocar em um slant. Eu não posso colocar esse daqui e tocar a colônia de outro fungo que eu vou contaminar. Então, eu venho aqui e vou flambar a minha alça por baixo, vou inclinando o braço, subo, levanto para a parte mais quente da chama. vou vir aqui na minha outra linhagem, flambar a boca, esfria um pouco aqui no vidro antes de tocar no meio porque eu acabei de flambar essa alça e não quero matar o meu micro-organismo. Encosto ela aqui no vidro, deixo esfriar, agora toca no meu micro-organismo para poder pegar uma amostra e transferir para o outro tubo no meio sólido. Então, é assim que a gente faz slants para poder conservar na minha ladeira e estocar as nossas linhagens. Fogo de novo e fecho. mais uma vez, eu não flambei porque é o mesmo micro-organismo. Eu peguei ele duas vezes, abro aqui com o meio de cultura e passo a estria na superfície. Flambo de novo e fecho. Agora, eu vou anotar quem é quem. Tanto a linhagem do tubo que eu acabei de inocular como a linhagem que estava aqui na plaquinha é o mesmo micro-organismo, é a mesma espécie, eles só estavam socados em lugares diferentes, por isso eu não me preocupei em identificar desde o começo. Agora, eu vou identificar esses tubos aqui. Para identificar, eu vou usar uma caneta de reto projetor que a gente compra em qualquer loja de 1,99 e vou poder escrever a identificação aqui e sair com álcool. Isso aqui é uma identificação só para ele crescer no BOD. Depois que ele crescer, eu sempre coloco etiquetas para identificar e aguardar. Agora, eu vou fazer a inoculação de outros dois funos que eu vou utilizar no meu experimento semana que vem. Eu já acabei de inocular os meus funos que eu passei do meio sólido para o meio sólido utilizando a alça. Então, para mostrar que dá sim, é possível inocular funos utilizando a alça. E o que eu queria falar para vocês, assim, só lembrar, que quando a gente tem bactérias e funos para poder ser inoculado, a gente sempre começa inoculando bactérias e depois a gente inocula os funos. Isso porque os funos filamentosos, eles esforulam muito e é mais fácil você acabar contaminando a sua bactéria com um esporte de fungo que acabou ficando pelo ar. Agora, se você tem só fungo para poder inocular, você vai começar por qual espécie? Você vai começar por aquelas espécies que esforulam menos. E aí, vocês vão acabar a inoculação com a espécie que esforula mais. Por exemplo, eu tinha aqui um Aspergillus níger, ele esforula muito. Então, ele foi o último a ser inoculado e aí eu já limpei toda a bancada com o álcool. Então, é assim que a gente precisa proceder para evitar contaminações. Eu também vou mostrar para vocês que é possível inocular fungos em placas de pétre utilizando o método de estria, assim como para a bactéria. Eu vou utilizar a alça para fazer a estria. Então, eu vou formar a alça antes de focar na nossa colônia. eu quero fazer essas estrias na placa de pétre porque eu vou fazer um método de preservação da linhagem usando o método do Castellano. Então, eu preciso que ele cresça numa placa de pétre e tenha um grande volume de esporo e de biomassa de ifas para eu recortar os meus discos. próximo da chama levanta e é só fazer movimentos de zigue-zague. Eu vou virar a placa só para fazer o zigue-zague do outro lado para não ter que entortar. O zigue-zague mais uma vez também isso é treino. Então, vocês vão treinar não rasgar o agar a velocidade a força isso tudo é treino. fechindo a placa para fazer do outro lado eu quero uma placa bem cheia. Então, eu preciso pegar uma placa toda. Começa aqui por baixo porque eu não quero que o meu micro-organismo espirre e termina aqui em cima na parte mais quente da chama. e está aqui feitas as minhas estrias. Então, eu mostrei a inoculação com alça para bactéria para fungo e eu quero mostrar então como a gente faz a inoculação de fungo com a picada invertida. Eu tenho aqui o meu meio pura para fungo eu tenho aqui meu fungo que está em placa e eu quero ele como ponto central então eu vou usar a nossa agulha. eu vou levantar a nossa agulha sempre perto aqui da chama ela vai ficar aqui em pé a nossa placa aqui eu vou abrir levantar e fazer um furo o que é importante nessa técnica? a tampa ficou aqui do lado porque a hora que eu furo a nossa placa é claro que acaba caindo espórios aqui nessa região e eu não quero que esses espórios fiquem aqui na minha tampa porque eu quero só a maculha no ponto central e agora se a gente não tiver o bico de bulsing para poder esterilizar a nossa alça ou a nossa agulha de inoculação o que a gente faz? acontece que a gente está em algum laboratório que não tem gás encanado então a gente não tem o bico de bulsing ou a gente acaba inoculando dentro de uma cabine de segurança biológica e aí dentro da cabine a gente não pode usar o bico de bulsing porque esse gás do bico de bulsing ele vai acabar queimando o seu filtro epa porque a chama vai até lá em cima o calor e acaba danificando e aí começam a surgir as contaminações dentro da cabine de segurança biológica muitas vezes causada pelo bico de bulsing então gente dentro da cabine não usa o bico de bulsing se vocês usam está errado está correndo risco de danificar seu filtro epa e o mais correto então é utilizar o que para poder esterilizar nossas alças e agulhas é esterilizar utilizando um esterilizador infravermelho que é esse instrumento aqui e ele não dá chamba não tem chamba nele a gente liga ele na tomada e aí ele vai aquecer ele vai ficar muito quente tem até o aviso de super quente aqui nele e como que a gente faz? eu não liguei ele ele não está ligado mas a gente vai usar ele assim ó aqui por trás quando ele estiver ligado a gente vai colocar a nossa alça ou a nossa agulha aqui dentro vai esperar e ela vai sair vermelha como se a gente estivesse colocado aqui na chama então é dessa forma que a gente vai utilizar as alças e as agulhas dentro de uma cabine de segurança biológica ou em lugares onde a gente não consegue ter acesso ao gás a gente utiliza esse esterilizador infravermelho que é muito eficiente é ótimo e é a opção do bico de pulso uma outra opção então para quem está em um lugar onde você não tem agora a tomada e você não tem o gás o que você faz? você vai comprar a versão da alça e da agulha descartável elas são vendidas são de plástico são vendidas em pacotinho já esterilizadas então você abre o pacotinho usa você não precisa flambar antes de tocar na sua colônia porque ela já está esterilizada ela vende já esterilizada num pacotinho embalado estéreo você toca na sua colônia transfere para outro lugar na sua colônia na sua suspensão faz a transferência aí você descarta você pode voltar para a embalagem e depois descartar um lixo para incineração ou quando você tiver acesso a um bico de bunsen você vem e queima e ele o plástico vai derreter está incinerado e tem um descarte correto também pode levar para o laboratório e autoclavar enfim mas então você tem essa opção de comprar já esterilizado de plástico descartável ou você usa o bico de bunsen ou você usa o esterilizador infravermelho bom gente então é isso acho que eu falei tudo para vocês sobre inoculação inoculação simples que é só a adição de um micro-organismo no meio de cultura a inoculação básica que vocês vão usar na rotina do laboratório de microbiologia ou de genética molecular muito simples muito tranquilo e eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa que eu espero ter ajudado vocês um abraço que eu espero que eu veni que eu veni que eu veni a ver que eu veni que eu veni Obrigado.